Olá galera, eu sou o Fábio da família Nostro Pica Mas Não Cai, falo aqui do Rio de Janeiro, do país Brasil e eu fiquei pessoal de mostrar para vocês no vídeo anterior que eu tive no Carrefour e mostrei para vocês aquelas belezuras, cada coisa linda. Para você que não sabe sobre o que é o nosso canal, o nosso canal é sobre fauna e flora. Se você gosta desse assunto, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse e outros, deixe seu like e faça aquele belo comentário para fechar com chave de ouro. Então galera, eu comprei um presente lá para mim, eu me presenteei, já faz tempo que eu queria adquirir, e eu vou fazer coleção, acho que eu vou virar colecionador. Então eu vou mostrar para vocês a belezura que eu comprei lá, achei um preço muito bom, comprei no Carrefour da Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu fiz o vídeo lá mostrando, desculpa, ainda estou tossindo por causa da Covid, mostrando todas as plantas e produtos que eles vendem, eles são muito educados, atendem muito bem ao público, né? A parte lá de jardinagem, tem bastante variedade de plantas e de utensílios, adubos químicos, terra adubada, né? Como é que se diz? Tudo, né? Ferramenta, tudo, tudo que você precisa para jardinagem, tem. Tem até enfeites para você enfeitar, né? Seja o seu quintal, a sua chácara, enfim, a sua casa, é muito bacana, vale a pena. Então eu vou girar aqui e vou mostrar para vocês esta maravilha. Gente, olha isso, olhem se isso não é um espetáculo divino, um espetáculo da natureza, né? Linda, 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 ó, vou chegar mais perto para vocês verem. Ó, mostrei ela todinha, a haste floral, né? E as folhas. Tem algumas folhas que estão meio sacrificadas, né? Um pouco, porque ela vem numa embalagem, né? Só, gente, que eu dei uma bobeira. Eu tirei a embalagem e na embalagem, ó, o outro lado dela, linda, 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 a coisa mais linda. É, na embalagem dela vem escrito a espécie, né? Dela. Eu não sei qual é a espécie. Parece até uma bonequinha, ó. Aqui, o miolinho da flor. Parece até um bonequinha. Então, eu não sei qual é a espécie dessa orquídea, né? E por que que eu resolvi colecionar isso? Porque eu acho ela linda, né? Eu acho orquídea uma coisa linda. Como a minha mãe tinha ganho da amiga Leia, que até hoje, ela veio com uma haste floral. Aí, nós não tiramos, né? A haste. E ela nasceu logo em seguida uma outra haste com flores, né? Eu mudei ela de vasa. Essa aqui eu vou mudar também, né? Ainda não tive tempo, mas vou mudar. E aí, ela nasceu uma outra haste floral e deu flores. E tá até hoje. Eu vou até lá gravar pra vocês verem como é uma coisa linda isso, né? Eu, quando fiz jardinagem no Jardim Botânico, aqui do Rio, né? Eu tinha o professor Hélio e o professor Guilherme. Deixa eu girar aqui pra falar com vocês. Então, aqui fica mais claro pra falar. Eu tô na janela. Então, eu, quando fiz curso curso de jardinagem, desculpa, eu fiz curso aqui no Jardim Botânico do Rio. Super recomendo, é muito bacana. Você aprende muita coisa, né? Eu nunca trabalhei na área de jardinagem, né? Já trabalhei em chácara quando era pequeno, enchendo aquele saquinho de... pra planta, né? Mas nunca trabalhei em jardinagem, né? Todo o meu conhecimento e experiência vem da vida, né? E do curso que eu fiz lá, né? Mas não posso dizer que eu sou um profissional na área porque eu nunca trabalhei, né? Nunca atuei. Desculpa. E aí, gente, ele... o Guilherme, ele é especialista em orquídeas, né? E bromélias, bromeliáceos, né? E ele sabe, assim, muita coisa, uma infinidade de coisas, sabe? Era muito legal. E ele é muito requisitado, muito procurado por pessoas que são colecionadores, porque ele tem muitas espécies. E... Gente, desculpa. Mas a Covid me deixou com essa tosse. E aí eu decidi, né? Quando a Leia presenteou a minha mãe, eu falei, eu vou começar a comprar porque quando a gente gravar do lado de oficina mecânica tem essas coisas, né? Além da oficina, ainda tem o verdinho, né? Que é o periquito, que grita igual um desesperado. Mas enfim, aí quando a Leia presenteou a minha mãe, eu decidi começar a comprar, né? E fazer coleção. Por quê? Porque quando eu for para a chácara, eu quero plantar elas todas na chácara, entendeu? Quero deixar tudo florido. Mas uma dica que eu aprendi com o Guilherme, né? Primeira, orquídea não gosta de lugar encharcado. Ela gosta de luminosidade, né? Mas não gosta de sol. Aquele sol esturricando ela. O exemplo disso é que elas nascem em árvores, né? Então tem aquela meia-luz, né? Tem todo o adubo que ela pega ali por volta, porque ela retira do próprio meio ambiente, né? Mais aqueles musgos das árvores, né? Então é assim que ela se alimenta. Fora a água da chuva e tudo mais, né? Então, ou seja, você não pode plantar orquídea no sol pleno. Aquele solão que ela vai esturricar as folhas todas e vai morrer. Inclusive, a primeira orquídea que minha mãe ganhou, nós perdemos porque a gente não sabia cultivar, eu não tinha feito curso ainda. E aí perdemos, né? Aí depois que nós ganhamos essa daleia, eu já sabia, tive mais um cuidado. Mas mesmo assim, eu ainda deixei ela um dia meio que na claridade, né? E acabou dando um sol de repente e queimou um pouquinho a folha dela. Mas os cuidados são bem básicos, né? Ela não requer tantos cuidados assim específicos. Pelo menos eu não observei. E uma outra dica que eu aprendi com ele. Quando vocês comprarem orquídeas, vocês comprem em períodos de floração diferente. Como assim, Fábio? Por exemplo, eu comprei essa agora, né? Eu poderia ter comprado umas três, quatro. Mas aí o que acontece? Normalmente, elas são programadas e plantadas para florescer naquele período. Então, elas só vão florescer, tem umas que florescem mais de uma vez no ano, mas é difícil, né? A grande maioria é uma vez no ano. Então, elas só vão florescer no próximo ano. E quando você compra, assim, em períodos diferentes, elas florescem, você vai ter flores o ano inteiro. Claro que algumas vão estar sem flores e outras vão estar com flores. Mas eu aprendi isso com ele, tudo, entendeu? Porque quando você vai montar um orquidário, você nunca compra as suas plantas tudo de uma vez só e, de preferência, compre de lugares diferentes, para que a floração delas dê no período do ano inteiro, entendeu? O ano inteiro, seu orquidário vai estar com flores. Agora eu vou girar a câmera aqui e vou mostrar para vocês a outra, para vocês verem como é que a flor dela dura. Aí, galera, essa aí, ó, foi que a Leia deu para minha mãe. Eu botei ela nesse tronquinho, né? Usei essa palha do coqueiro, né? Deixei ele de molho para tirar aquele, tem uma substância, eu esqueci o nome, acho que é quenino, sei lá. É o nome de uma substância que eu não estou lembrado. Mas que é bom você deixar de molho durante uns três dias e trocando a água, né? E depois, sim, você utilizar a fibra do coco. Aí, como eu fiz aqui, ó, eu peguei um tronquinho, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Coloquei ela aqui dentro, sem mistério, né? Envolvi com isso aqui. Aí, botei pedacinho de madeira, né? É palha de bananeira, que é fibra, né? Também. E ela está assim, ó. Ela queimou um pouquinho, está vendo? No sol, um dia que eu acabei dando bobeira e deixei. Mas aqui, ela pega luminosidade. Aqui, ela já pega luminosidade. Então, eu já deixo ela mais ou menos aqui. Quando está chovendo, eu boto ela para o tempo, para ela pegar a chuva. Porque a chuva já vem com vários tipos de adubo, né? Vários tipos de micro... Organismos, né? E que ajudam na... Para a planta. Ela é um lilás clarinho, ó. E branca, está vendo? Chega a ser quase um rosinha, né? Mas é mais para o lilás. Essa haste aqui, ó. É a haste que ela tinha antes. Que dizem que dá para fazer muda. Então, eu estou deixando para ver se realmente dá mesmo. Porque se der, eu vou tentar fazer e aí mostro para vocês. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, gostam desse assunto sobre fauna e flora, né? Entre outras coisas. Siga nosso canal aí. Família Nostra Pica Manucai. Dê aquele joinha. Fortalece bastante. Não esqueça dos comentários, que é muito importante também. E, ó. Dedo no sininho. Assine todas as notificações para receber vídeos como esse e outros aí na sequência. Tá bom? E eu quero deixar também aqui para vocês que eu faço live todas as sextas-feiras, às 18 horas. Tá? Se alguém quiser aparecer, vai ser muito bem-vindo. Tá? É uma grande diversão. A gente brinca. Tem sorteio de várias coisas lá. Né? Referente a canais, quem tem canais. E eu acho que vocês vão gostar. Tá? A gente acaba conhecendo pessoas, pessoas de outros países. E isso é uma grande festa. É muito bacana. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.